Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro, não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Ó, a Nilson, a moça aqui ao lado direito, vai contar uma experiência paranormal aí, relacionada à avó dela, tá certo? Então, vamos ouvir, primeiro ela falando, e depois eu quero que a Vandinha faça o react, comente aí, pra gente saber o que que tá pegando. É logo nesse comecinho, ah, velocidade, né? É, pode pôr um pouco acima da velocidade normal, pra gente também não ficar, isso. Pode pôr um e-mail, vamos ver se dá pra entender, se não der, a gente diminui. Perfeito, ele é rapidinho, ela conta até os dois minutos e pouquinho. Perfeito. Tá no drive. Pra eu mandar ele tomar catacoguinho também, é sério. Mas ao mesmo tempo, eu bati um medo pra gente, se ele vem, né? Peraí, eu acho que tá muito rápido. Mas a minha mãe conta que a minha avó teve uma experiência sobrenatural. Pode ir, pode ir, acho que vai dar pra... Vamos ver. Pode deixar. Ela tava cheia dos filhos, né, pegando um trem, e aí ela ia cair, porque é de família, esse negócio de perder o pouco equilíbrio e cair pra trás, assim. Ela tava caindo do trem em movimento, o trem meio que saiu, ela perdeu o equilíbrio, ela tava subindo. E ela sentiu como se alguém empurrasse ela e pusesse ela sentadinha no banco. E ela olhou pra trás e não tinha ninguém, então ela achou que foi um anjo. Pode ter sido alguma pessoa que passou muito rapidamente e ela não viu? Pode, mas na cabeça da minha avó e da nossa família inteira foi um anjo, que salvou ela e as crias. Entre as crias, a minha mãe. Então, eu me sinto parte aí dessa experiência paranormal. Não, é, diretamente. É, exatamente. Mas espirradão, você viu? Maravilha. 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 Eu gosto quando as outras pessoas chamam o Paulo de Fomfom, porque vai pegando o apelido. É um grande objetivo, meus chefes aqui, transformar eu em Fomfom para o mundo inteiro. Se você quiser passar mais devagar pra a Vendinha poder analisar, Paulo, como é curtinho, acho que tudo bem. Pode ser, pode ser. Deixa eu fazer ele aqui de novo, então, só. É aí. Vocês estão vendo como funciona a técnica do programa nesse certo momento, hein, galera? Exato. Toda magia por trás de Hollywood do planetinho. Aí ele foi. Manda bala, meu. Aqui de novo. Ah, ele tomar catacoquinho também. É sério. Mas ao mesmo tempo, bati um medo. Eu falei, gente, se ele vem, né? O que que eu... Vai catacoquinho? Enfim. Mas a minha mãe conta que a minha avó teve uma experiência sobrenatural, que ela estava cheia dos filhos, né, pegando um trem, e aí ela ia cair, porque é de família, esse negócio de perder um pouco o equilíbrio e cair pra trás, assim, ela estava caindo do trem em movimento, o trem meio que saiu, ela perdeu o equilíbrio, que ela estava subindo, e ela sentiu como se alguém empurrasse ela e pusesse ela sentadinha no banco. E ela olhou pra trás e não tinha ninguém, então ela acha que foi um anjo. Pode ter sido alguma pessoa que passou muito rapidamente e ela não viu? Pode, mas na cabeça da minha avó e da nossa família inteira foi um anjo, que salvou ela e as crias. Entre as crias, a minha mãe. Então, eu me sinto parte aí dessa experiência paranormal, porque eu sou... Diretamente. Exatamente. Nesse caso, tem muitas proteções. No caso da mãe dela, a mãe dela é médium. Então, a mãe dela seria uma grande curandeira, uma pessoa de curar, abezimento, rezas, né? A proteção pelas crianças também já é um outro ato bem positivo, de estar ao lado de muitas crianças. E nesse momento, quem protegeu a mãe, quem a protege a mãe dela até hoje, né, a família inteira... A mãe se diz avó, né, a adulta, no caso, da história. Isso, isso. Aqui, no caso, traz uma linda preta velha, que é uma mentora. Então, é uma grande mentora espiritual. Que não é só nesse episódio do trem, né, apoiar ela com as crianças ali, não. Em torno de toda a vida dela, ela sempre foi muito protegida pelo lado espiritual. E essa família inteira sempre foi muito bem abençoada. Literalmente, uma força espiritual muito grande, que não foi só essa primeira vez. E sim, outras vezes, complementando e trazendo as vitórias de um equilíbrio espiritual. Isso acontece muito. Deus me livre guarda, um acidente. Muitas vezes, nossa, você vê que, de repente, o carro encapotou, o motorista sai ileso, intacto. Isso é o quê? O recolhimento. É a mão divina sendo acolhida ali, sendo protegida. Então, isso é uma proteção espiritual. Então, é como se, de vez em quando, em alguns acidentes, ou quase acidentes, no caso, né, esse guia espiritual, um anjo, alguma coisa assim... Tá sempre presente. Ele tá presente, mas a escolha dele salvar ou não depende do destino? Depende de... Também, depende muito do destino. Deus me livre guarda. Se ali, Deus me livre guarda, tava previsto dela cair ou acontecer alguma coisa, Deus me livre guarda com as crianças, ele não poderia fazer muito entrar no livre-arbítrio ali. Ali, ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio e a cortar, literalmente, o mal pela raiz. Então, teve toda uma passagem de autoridade e proteção ali. Ali, ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, porque ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-arbítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-bítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-bítrio ali, que ele foi permitido a entrar no livre-